Tito, qual é o seu próximo comício? Bom, meu próximo comício é no sábado, por quê? Eu fico no palanque com você. Que bom, Sant... É bom, isso é bom, é bom porque a gente vai poder tapar a boca do Barreto. Com você estando ao meu lado no palanque, isso vai me dar prestígio, vai dar muita força para a minha campanha. Sua campanha não me interessa. Eu faço isso pelo Carlito. Quem sabe assim ele volta a falar comigo, né? Claro, eu entendo. É, pelo meu filho eu faço qualquer coisa. Sujeito. Até aparecer em público com você. Oi, mãe. Oi, mãe. Vai se dar no teu quarto, vai, é melhor. Assim você se... Aqui você se distrai, não é? Olha, quero falar uma coisa com você. Sábado é o começo do teu pai. É, eu tô sabendo. É? Vou ficar no palanque com vocês. Perto do papai? Perto do teu pai. Perto de você. Perto de você. Perto de você. Perto de você. Carita, eu te amo. Eu te amo. Que coisa incrível, né? Com licença. Boa tarde. 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 Bruno, eu sei que eu só devo passar aqui pela manhã. Aliás, devia. Porque a partir de amanhã eu já começo a trabalhar com o Barreto. Ah! A senhora não vem mais. É. Vai ser melhor pra você, que já não consegue mais olhar na minha cara, né? E melhor pra mim também. Então, a senhora, por favor, acerta as suas contas. Não, não, não precisa. Tá tudo aqui já anotado. É só você fazer o cheque. Muito bem. Então, por favor, Dona Judite, preencha o cheque. Que pena, Dona Silva. Alô? Boitatá. Ô, João Paulo. Oi, pai. Não, eu só tô ligando pra dizer que acabou o emburramento. É, tá tudo bem. Tá. Um beijo. Ela tá mandando um beijo pro senhor. Ah, que bom. Olha, você diz a ela pra não aceitar mais conselhos da mãe dela. É isso mesmo. Tá? Tá bom. Um beijo pra ti, filho. Tchau. 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 Tchau, tchau. Bruno, o que você me diz do sucesso da Grace? A minha atração vai ser muito maior. Não diga. O que você vai trazer? O Michael Jackson ou o Frank Sinatra? Na hora você vai ver.